Essa longa extra... Bora. Vai, passa, me dá... Oxê, isso é um assalto, isso é um assalto para levar tudo, leva tudo. Tudo o quê? Oxê, tu está me assaltando? Eu quero cem reais para me pagar um perfume que eu comprei e estava chegando para mim. Não, mas a gente falou, eu pensei que tu ia me assaltar. Desse jeito? Assaltar não, você tem que me dar. De novo, se fosse fazer compra. De novo que eu preciso de perfume. Você está saindo muito caro para mim. E eu cheguei a uma conclusão. Eu vou andar fedendo por acaso? Você está saindo muito caro para mim e eu cheguei a uma conclusão. Eu vou terceirizar. Como assim terceirizar? Eu vou terceirizar. Ah, entendi. Tu vai me... Né? Me dividir com outro papagaço. Vem para que tu teus papo idiota dividir com um bumbum. Eu vou meter um pé na tua bunda, eu vou ficar solteiro. De vez em quando eu vou lá fora, cato uma mulher e pronto. E está esperando o que ainda? Oxê. Por que tu acha que tem uma filha esperando ele ficar solteira? Então vá. Se eles aguentarem bancar... Aguenta nada. Aguenta. 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 O prejuízo que tu me dá. Tu vai embora, rapaz. Aguenta. E tu acha que eu preciso ficar só com um, é? Eu podendo ter uns dez para me dar as filhas, eu vou ficar só com um. Aí tu vai... Aí tu vai se prestar esse papel? Vou. Vou. Porque arrumar outro macho fuleiro igual tu não quer dar um perfume para a mulher, então... Mas tu é todo dia chega comprando entum aí. Eu quero saber não. Está passando um decócio da Sedex aí. Eu não quero saber. Tem moleque que importa. Vai para lá. Tem que ficar solteira então fique. Agora pode ter certeza que só com um eu não vou ficar não. Vou ficar com uns dez. A cada um me dá alguma coisa. Tchau. Tchau.